E aí Bravo Nice Ok FIsma Tó p léoma Ó Ím 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 É o meu primeiro tempo, bem-vindo ao Clube Poggers! Bem-vindo, bem-vindo ao Clube Poggers! Bem-vindo ao Clube Poggers! Bem-vindo ao Clube Poggers! Bem-vindo ao Clube! Bem-vindo! Bem-vindo ao Clube Poggers! 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 Eu posso fazer isso? Find the way to reach the roof. Climb Pog. Paco! Eu faço Paco, b****! Olá! Obrigado! Tchau, tchau! Estou acreditando! Tchau, tchau! Mano... Use the following key... What did I do? Não... Não... Parcou, não está na praia, não está na praia! Parcou, b****! Oh, não... Sorry! Paco! Muita vontade de mexer! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Hello, where you are? Am I blind? Oh, thank you. More. Give me more. Fuck off, bitch. No, that's not an option. Yes, bye. Fuck. Uh-huh. Fuck off. Oh no, dark place. Oh, it's not dark place. What do I do? Oh. Fuck my ass now. Looks like this. What do I do? 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 I have played Hellblade, bro. What do I do? E aí 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 E aí